É tudo o que a gente gosta, dois grandes times em campo vai pegar fogo. E aí quem leva? Fique na EA Sports. Alô, alô Brasil, a partir de agora a EA Sports abre as portas para você. Aqui, Tottenham Rotspuristeiro, o palco do espetáculo de hoje. Guga Villani na narração e comigo o comentarista e grande amigo Caio Ribeiro. É a Premier League invadindo a sua tela, vamos acompanhar de perto mais um jogo. É Tottenham contra Liverpool. E eu espero um futebol bem jogado, disputas limpas, na bola e acima de tudo muitos gols. E nada como fazer o gol logo cedo para ganhar confiança para a partida. Eu confirmo, placar um a zero. Virgil van Dijk. Robertson tem a bola. A Callister recupera a bola sem falta. Som. Madison. Quero ver o cruzamento na área. Ando. Lá vem o Liverpool com um ataque. Segue a pressão. É escanteio, ele tirou contra a própria liga de fundo. Bola direto, viaja para a área. Bom corte. O escanteio era perigoso. Sofre o desarme. Sofre o desarme. Cruzamento para trás. Defendeu. Para evitar o segundo gol, Caiova. Aqui não. E não deve ter sido o último capítulo dessa história. Está bonito esse duelo. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Bola recuperada pelos Reds. Vamos para o jogo. Quase intervalo. Vai dando o Tottenham. Quero ouvir o Caio Ribeiro. Jogo apertado. Oi, amigo. Que chance. Gol. Mohamed Salah é o nome dele. Mais uma vez decidindo no ataque. Aproveita a chance. Belo gol. Sem chance para a marcação. Quando o marcador percebeu, ele já tinha passado o batido. E aí o gol já estava desenhado. Um a um no placar. Jogo aberto. Bola para dentro. Tancur. Vai chegando o Tottenham no ataque. Defendeu. Sensacional a defesa. A cabeçada saiu muito boa, mas ele mostrou que está com os reflexos em dia. Atenção. Escanteio na área. Gol. Dá o chicote do jogo para eles. Retomam a ponta. Retomam a frente no placar. Olha aí o replay. Estanteio cobrado para a área. E o cabeceio foi muito bem executado. Uma testada firme para o gol. O Liverpool sai com a bola. Agora atrás no placar. Muda o jogo. E o árbitro ergue o braço. Acaba o primeiro tempo. E Charleston. O pombo. Gostei do primeiro tempo dele, Caio. Estava sempre no lugar certo, na hora certa. E deu muito trabalho para o time adversário. Apita o árbitro. Vamos para o segundo tempo. Bora para o jogo. Bola para fora. Arremesso marcado. Jogo parado. O Liverpool vai mexer. Jogo parado. Antecipou bem. Bom corte. Som. Chega bem. Travou para a bola. Sem falta. Deixou ele falando sozinho. Macho. Macho. Boa defesa. Esse é meu goleiro. Movimentação no banco de reserva. Substituição. Bateu. Vem o escanteio na área. Sai firme. Vem o escanteio e salva. Dividiu. Não larga. O Liverpool recupera. Sai com a bola dominada. A gente passa da metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20 pelo menos. Para a bola rolar. A Kalister com a bola. Tenta achar espaço. Cruza. Manda a bola para trás. Vai sair do empate. Frio. Desarma dentro da área. Arcação alta. Buscando o erro do adversário. Vai conduzindo a bola. Recebe som. É para ampliar a tensão. Era para garantir a vitória. Ele perdeu. Ele perdeu. Caio. Eu juro que eu não estou secando. Mas imagina se eles levam o gol de empate agora. Uma chance dessa, a essa altura, não pode perder. Sobe a placa. O Tottenham recorre ao banco. O Tottenham recorre ao banco. De jogo. Querem demais esse gol de empate. Quero ver. Diogo. Vai descendo para o gol salário. Fim de papo. Vitória do Tottenham. Vitória apertada, mas que também vale três pontos na liga, Vilani. Resultado bem importante para o time. Hoje foi o dia dele. Sensacional, Caio. Ele foi decisivo demais hoje, Vilani. Guardou dois gols e liderou uma bela atuação coletiva para garantir a vitória. Tchau, tchau.